Fala galera do Geo Geek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. E aqui é o Felipe, e a gente trouxe umas novidades pra vocês. Se você achou que a gente tava sumido, e você achou que a gente tava vagabundeando por aí, pode ter certeza que a gente não tava. Óbvio que a gente não tava vagabundeando. Será mesmo? Galera, a gente aproveitou esse período de férias pra fazer algumas melhorias, ajeitar alguns processos do canal pra melhorar a qualidade. Como você pode perceber, a gente fez algumas modificações, um tanto quanto sutis. Por exemplo, nossa iluminação agora tá sensacional. E também aproveitamos pra melhorar a qualidade do áudio, a gente recebeu bastante feedback, com o pessoal falando que podia melhorar um pouco, e estamos tentando. E cara, agora eu tenho um bigode! Tomar bonito. Pessoal, as novidades não param por aí. Como vocês podem ter percebido, a gente tá batendo quase mil inscritos. E apesar de termos apenas uns quatro meses de vida aqui no Geo Geek, a gente já tá conseguindo chegar nesse número bem expressivo. O que é muito representativo pra gente. E Felipe, o que a gente vai fazer quando batermos mil inscritos? Obviamente a gente vai fazer um sorteio pra galera. Com certeza. Hoje você tá vendo que a gente tá usando uma camisa totalmente excelente do Geo Geek. Então, nosso objetivo é basicamente fazer um sorteio de camisas do Geo Geek. E pra isso você tem que se inscrever no nosso canal, e também se inscrever na nossa página pra acompanhar todas as informações relacionadas a esse sorteio. Então, se você é um gamer, nerd, ou geek... Ou se você tá esperando o Geo Geek 2.0... Não se esquece de comentar aqui pra gente sugestões de próximos temas que vocês querem ver por aqui. Você já sabe que, se você comentar e a gente fizer o vídeo, a gente vai citar o seu nome. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal. Tamo junto, ou? Tchau. 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 Tchau.